Muita coisa, o trecho da rodovia BA-513 que liga o município de Maragogipe, no Recôncavo Baiano, ao distrito São Roque, está interditado após asfalto ceder, olha a imagem, formando um grande buraco na pista, tá? De acordo com a prefeitura da cidade, a via estava parcialmente bloqueada há quase duas semanas, mas a situação foi agravada por causa das fortes chuvas registradas no sábado agora. Nas imagens você vê aí a profundidade do buraco e a água da barragem que abastece o município tomada pela lama, por causa da situação foi feito um desvio temporário em uma área particular na fazenda Barragem de Remo, no distrito de Guaí e Maragogipe. Ainda não há detalhes de quando o trecho será liberado. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a interdição da rodovia e o desvio encontram-se devidamente sinalizados, tá vendo? A chuva provocando também muitos transtornos nessa região.